Surpreensão para jogo eu não tenho, mas eu tenho o hábito de meditar quase todo dia. E antes do jogo eu medito um pouco mais, medito 10 minutos, geralmente medito 5. Mas eu sempre medito uma noite antes, eu não medito no dia do jogo. Eu não tenho nenhuma surpreensão, tipo, não lavo a mão, tipo robô, assim, é meio estranho. Toda vez antes do jogo eu vou no banheiro e se eu lavar a mão eu sempre perco, toda vez que eu lavo a mão eu perco. E, mano, eu chego na Riot, eu vou no banheiro, aí eu, mano, vou lavar a mão, aí eu, mano, peraí, não quero perder hoje. Aí eu saio do banheiro sem lavar a mão e eu ganho. E, mano, todos os jogos que eu perdi até hoje no CBLOL, juro para você que eu lavei a mão depois de ir no banheiro. Agora eu parei. Eu meço, basicamente, como que são os meus equipes em casa, a distância do monitor de mim, a distância do, sei lá, do teclado, da mesa. E aí, quando eu chego aqui, eu também faço, basicamente, a mesma coisa, meço tudo, deixo tudo igualzinho. Sempre que a gente está vindo para o estúdio, eu costumo pensar um pouco sobre a final que eu joguei e sobre a final que está vindo. Eu acho que eu deixo passar a imagem para a minha cabeça e também lembrar o porquê eu estou aqui. Eu acho que é uma coisa que me ajuda a manter mais concentrado durante a série. Sempre antes do jogo eu oro e peço para Deus para me encaminhar dentro do jogo e isso me ajuda a me concentrar e ter calma na hora do jogo. Eu não tenho nenhuma superstição, só, assim, já falei para o Igão até, que a garotinha é pré-game, só que não está dando muito certo, não. A superstição que eu tenho é de vir com a minha calça rasgada, com a faixa no braço e o colarzinho da minha avó. Eu tenho uma meia que eu gosto muito, que é a que eu estou até usando hoje, que é uma meia preta. Sei lá, tipo, sempre que eu venho para o jogo eu tento usar ela. Eu gosto dela. Cara, eu tinha muita superstição antes, que era tomar banho, antes de todo o jogo. Mas acho que, acredito eu que eu continuei fazendo isso esse ano e não deu certo, então essa superstição para mim já era. Eu quase nunca vou no banheiro quando eu estou aqui. Eu acho que isso é porque eu gosto de me botar numa situação ruim, para eu poder me acostumar e, quem sabe, se algum dia eu precisar jogar um jogo de duas horas, que eu não posso ir no banheiro, eu já estou preparado para isso. Obrigado. 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 Obrigado.